A empresa Google vai pagar uma multa equivalente a 4 bilhões de reais ao governo da França. Foi um acordo para encerrar as investigações sobre as irregularidades fiscais da empresa naquele país. As autoridades fiscais da França concluíram que houve fraude fiscal. E o Google deixou de pagar o equivalente a mais de 7 bilhões de reais em impostos. As investigações mostraram que o Google fechava as vendas como se todas as negociações acontecessem na Irlanda, que atua na prática como paraíso fiscal. Em outra batalha contra empresas de tecnologia, o governo francês decidiu bloquear o lançamento no ano que vem da Libra, a criptomoeda do Facebook. A alegação é que a moeda virtual ameaça a soberania financeira dos países europeus.